Gabriel é uma das 30 crianças atendidas no projeto desenvolvido pela Associação Maranhense de Ecoterapia. Deficiente visual e com grau leve de autismo, a mãe fala dos avanços conquistados por ele depois dos 3 anos de tratamento. Hoje o Guilherme está mais tranquilo, quando a gente chega aqui a gente já vê aquele sorrisão dele, é tudo de bom, né? A psicóloga explica, aqui o contato das crianças com a natureza e com os animais faz toda a diferença. Foi através do cavalo que nós conseguimos nos aproximar dele, conseguimos a efetividade no tratamento. A Associação Maranhense de Ecoterapia conta com a parceria do Comando Geral da Polícia Militar, onde o tratamento é desenvolvido. A Polícia Militar está abraçando justamente essa causa, que é justamente estar no apoio, está trazendo pessoas portadoras de necessidades especiais aqui para dentro do quartel, contribuindo com a reabilitação de cada um. Para que o tratamento seja desenvolvido de maneira multidisciplinar, a Associação busca montar uma brinquedoteca. Uma campanha para juntar os brinquedos está sendo desenvolvida pelas alunas do curso de serviço social de uma faculdade da capital. Com esse lazer, que vai ser um diferencial a mais para essas crianças, esteja acoplado a um aprendizado maior, com toda a dinâmica que aqui já tem, com a estrutura que já foi vista.